Carro V10, agora aqui no bairro de Irigo, porque eu estou no automóveis binário, automóveis binário que tem um estoque maravilhoso para você, ofertas incríveis e para esta semana tem promoção alemão, bom dia! Bom dia, temos promoção sim para cliente V10, além do preço que está aparecendo na tela, vamos dar desconto de mil reais para cada veículo. Olha só que maravilha, mais um bônus de mil reais ainda em cima do preço que já está lá embaixo. Olha a primeira oferta, eu tenho para você aqui no automóveis binário, este Nissan Sentra 2.0 modelo S, é um câmbio automático anodeira 2008, bancos em couro por 26.900, apenas 26.900 e mais, falou que viu no carro V10, ainda ganha mais um bônus de mil reais na oferta, vale a pena vir para cá. Agora olha só este Citroen C4, é um Grand Picasso 2009, é um motor 2.0 câmbio automático, capacidade para 7 lugares por 33.900, 33.900, falou que viu no carro V10, ainda leva mais um bônus de mil reais. Agora olha só esta Megane Grand Tour 1.6, esta é 2012, é completaça por 32.900, 32.900, aqui também tem bônus de mil regais. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Citroen Aircross, é um completaço motor 1.6, o ano é 2011 por 32.900, 32.900, falou que viu no carro V10, ainda ganha mais um bônus de mil reais, então não dá para perder. Vem para cá, vem para o automóveis binário, que tem as melhores ofertas, esperando por você!